Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que bom estar com vocês todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever, é claro né? Se inscreva, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder informação. E também peço aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo? Já sabe né? Deixa o joinha para que você possa fortalecer o canal e também dar aquela força para o meu trabalho, tá certo? Bom pessoal, neste vídeo eu vou falar com vocês de um pagamento que começou hoje. Exatamente isso. Começou no dia de hoje, muitos já receberam. Pagamento importantíssimo, por isso eu peço para que você fique comigo até o final do vídeo. Não saia, tá? Para você não perder a explicação, para você realmente entender tudo o que está acontecendo, tá certo? Bora lá pessoal, pagamentos liberados a partir de hoje, tá? Pagamento importante para o aposentado, para o pensionista do INSS. Estou falando com vocês sobre o que? Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você recebe qual dia útil? Você recebe no dia de hoje, a partir do dia 25 então, começa os pagamentos do INSS e com ele o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário. Pagamento importante, sei que muitos de vocês estavam aguardando ansiosamente, não é verdade? Para que esse pagamento ocorresse e graças a Deus gente, ocorreu, tivemos a antecipação do décimo terceiro salário. Lembrando a cada um de vocês que na segunda parcela do décimo terceiro é que vem os descontos, tá? Olha só, desconto por exemplo de imposto de renda é feito agora no pagamento da segunda parcela. Então se você paga imposto de renda, lembre-se que vai vir descontado o seu imposto de renda agora no pagamento da segunda parcela. Muitos me questionam sobre os empréstimos, tá? Aniele, vai ter desconto de empréstimo no meu décimo terceiro salário? Não, não há desconto de empréstimos no décimo terceiro salário. O desconto de empréstimo só acontece no salário, tá pessoal? No décimo terceiro não, décimo terceiro vai descontar apenas aqueles descontos obrigatórios, como por exemplo, como eu falei para vocês, o imposto de renda. Quem paga sindicato também vai vir descontado agora na segunda parcela, tá certo? Então vocês precisam ficar atentos em relação a isso para ver se realmente o pagamento vai vir correto. Aliás, quero perguntar aqui para vocês, vocês já consultaram o pagamento de vocês dentro do portal meu INSS? Vocês já fizeram essa consulta? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber. Por que, gente? É de extrema importância você acompanhar o seu pagamento, tá? Entrar dentro do portal meu INSS e consultar para ver se realmente o seu extrato foi lançado de forma correta, ou seja, se o valor do seu salário está certo, se o valor do seu décimo terceiro está certo, se o valor dos seus descontos estão certos, se o valor líquido a receber está certo, tá? Por que? Erros acontecem, pessoal. E aí se você deixa para a última hora para fazer essa conferência, é menos tempo que você tem para tentar resolver esse tipo de problema, tá? Então se você ainda não criou a sua senha do portal meu INSS, cria. Cria a sua senha para que você possa acompanhar todo mês o seu pagamento, tá certo? Então coloca aqui nos comentários quem foi que já fez essa conferência, entrou lá, verificou, tá certo? Foi lançado a sua segunda parcela do décimo terceiro? Está correto? Sim ou não? Coloca já nos comentários para que eu possa saber, tá certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pelo carinho de vocês, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!